Música Às vezes no silêncio da noite Eu fico imaginando nós dois Eu fico ali, sonhando acordado Juntando o antes, o agora e o depois Por que você me deixa tão solto? Por que você não cola em mim? Tô me sentindo muito sozinha Não sou nem quero ser sua dona É que o carinho às vezes cai bem E tem os meus desejos e planos Secretos Por que você me esquece? Se eu sou um homem E se eu me interessar por alguém E se ele de repente me enganha Eu me esquece? Eu te amo